Muito bem, estamos de volta com o último bloco do nosso programa especial Retrospectiva 2018. E para esse bloco eu separei uma entrevista que a gente fez em junho, na verdade em julho, para comemorar o dia dos avós. E nós recebemos aí duas vovós muito especial e a nossa psicóloga oficial do programa, Ana Glaucia, para debater sobre a atuação das avós na vida dos netos. E vocês vão relembrar essa entrevista agora aqui no nosso programa Mulher. E agora a gente continua falando de dia dos avós. E para isso eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Ana Glaucia. E também estou recebendo duas vovós aqui, a Dona Brasilina e a Mariana. E vamos falar um pouquinho dessa relação com os netos, de como é ser avó. Então o nosso bate-papo aqui está super gostoso. Vou começar conversando com a Ana Glaucia. Ana, muito obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a você lá pelo convite de sempre. Obrigada. E para falar de uma relação que é muito gostosa, né? Essa relação de avós, netos. Eu acho que não tenha ninguém que não tenha uma história para contar, de um convívio com os avós. Da casa da avó. Quem não se lembra, não sente o cheiro e se recorda da casa da avó. É tudo de boa essa relação, né Ana? Sim, sim. Eu acredito que a maioria das pessoas, a gente pode dizer, né? Que tem alguma lembrança positiva da presença dos avós, na dinâmica familiar e até na construção da personalidade, da minha personalidade, da personalidade das pessoas. Então essa memória, ela é presente na maioria das pessoas. Infelizmente tem pessoas que não tem esse convívio ou então tem algumas experiências aí não muito boas, né? Mas a maioria das pessoas tem experiências boas. E é interessante a gente ressaltar a importância da presença de todos os membros da família, né? A gente fala hoje sobre uma família multiforme. Então antigamente a gente tinha aquela família quadradinha, padronizadinha, né? E hoje não, hoje a gente fala de uma família multiforme e que as pessoas, elas podem exercer alguns papéis diferenciados. A grande questão é quando há inversões de papéis, né? Quando os papéis são bastante estabelecidos e dentro daquele estabelecimento dos papéis nós podemos gozar de todo o prazer da existência dessas pessoas. Isso é ótimo, isso é fundamental na nossa vida, né, lá? E a importância, né, dos avós no seio familiar. Exatamente. Eu vejo assim, é muito empírico que eu vejo de relatos de pessoas e da própria experiência que uma das grandes importâncias de ter os avós por perto é a questão deles passarem a experiência pra nós, deles continuarem sendo modelos. Nós precisamos respeitar as gerações, né? Porque o maior conflito que existe dentro das famílias tá em torno das gerações, né? A gente a todo momento tem coisa nova e eu tenho 37 anos e eu já falo, ah, no meu tempo não era dessa forma. Porque as coisas... tem 37, hein? E as coisas, elas caminham muito rápido. Então você imagina... E agora acho que mais ainda, né, com a atenção da tecnologia, parece que tudo passa mais rápido. Pois é, exatamente. Então a gente precisa respeitar essa questão de geração, de pensamento e contextualizar, mas a gente precisa sim aproveitar de toda a experiência que os avós têm, porque tem muita coisa boa, muita experiência boa que é formativo pra nós, né? Então, quando uma criança tem os avós por perto e a gente ensinar a criança a ouvir os avós ou então ensinar as crianças a compartilhar do que os avós têm pra nos dar ou então seguir exemplo dos avós, isso é ótimo. A gente pode inserir respeito nas crianças, né? E nos avós, independente de idade, nós conseguirmos inserir neles também um modelo de comportamento. Então assim, tem muita coisa rica dentro dessa relação, né, Alá? E é realmente uma experiência enriquecedora, né? Não só pros netos que convivem ali, pros avós, mas também pros avós. É, e assim, é muito importante ressaltarmos que existem papéis e funções, porque todos nós temos funções, né? E existem funções que sim, são restritas aos avós, né? Existem funções que nós podemos pedir esse compartilhamento dos avós, mas existem funções que não, né? Então existem alguns papéis fundamentais de pai e mãe que não são de avós, de pai e de mãe. Então aí existe também um outro conflito também nesse deslocamento de responsabilidade. Mas quando a gente olha pra uma família estruturada, pra uma família que sabe se colocar, se posicionar e tirar o que é bom dessas relações, o papel do avô, o papel da avó, o papel de levar os netos na casa dos avós, de ter aquele momento com os avós, os avós contarem as peripécias que faziam, ou então sabe daquele momento que a gente tá meio bravo com o pai e com a mãe, e a gente precisa do colo do avô e da avó? Então esses momentos bons, isso precisa ser instigado e inserido nas relações, porque hoje a gente vê muita falta de respeito com os pais, que dirá com os avós, né? Com os avós. Então a gente precisa inserir isso na vida das crianças, dos adolescentes, né? Dos jovens adultos. Então tirar o que é de bom dessa relação lá. Antes da gente bater um papo aqui com as vovós que a gente tá recebendo, tem um videozinho que eu quero chamar, que é justamente falando sobre isso. Os avós estragam os filhos, os estragam os netos, existe muito isso, né? E os pais acham que estraga, porque na avó pode fazer tudo. E a relação de avó nunca é igual, né? A avó com o neto e a avó como foi com o filho. Exatamente. Muda muito. Muda muito. Mas eu vou tomar o videozinho e aí a gente comenta. Vamos assistir. Quando ele volta da casa da avó, acontece o caos. Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo. Aí em casa ele fala, ai a vovó, a vovó deixa, a vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo o que ele quer. A avó sempre dá uma estragadinha, né? Lá pode tudo. Então se ela falar pro meu pai, ó, tem que tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo. E quando você vê a hora da brincadeira, ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade pra estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou. Então hoje eu tô recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade, a gente vê as coisas de uma outra maneira. A gente constrói a cabana, põe um colchão, vamos dormir aqui. Na hora de dormir, ela fala, Vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. E quem dorme na cabana sou eu, entendeu? Você lembra uma vez? Fizeram um teatro do peixe e você narrava. Então, minha vontade era de ter participado com vocês. Não ter ficado como ouvinte. Hoje você pode fazer isso ainda. Então aproveita, filha. Brinca muito. Mais que puder, porque passa muito rápido. Muito rápido e não volta. Ai, mentira. Acho que é um cisco no nosso olho. Acho que é todo mundo, né? É realmente isso, né, Ana? É o momento dos avós curtirem ali, de voltar à infância e de repente curtir o que eles não conseguiram curtir com os filhos. Mas sabe o que eu penso também lá? Que é legal os avós, né, que teve uma fala aí. Ah, o que eu não curti com você, talvez eu queira curtir com os meus netos. Mas cada momento é um momento, né? A gente não pode viver o hoje também tentando reparar o que foi no ontem, né? O que ele viveu com o filho foi o que ele tinha pra viver. E agora, se ele pode fazer diferente, é algo a mais. Não ter esse sentimento de, ai, agora eu vou fazer tudo diferente, porque é perigoso, né? Porque aí a gente pode soltar um pouquinho a rédea demais. Então, eu acredito que ter esse controle, ter esse equilíbrio também é bem interessante, né, Ana? Legal, deixa eu aproveitar e conversar aqui com as vovós. Vou começar com a dona Brasilina. Dona Brasilina, é um prazer receber a senhora aqui, viu? O prazer é todo meu. Ai, tô orgulhosa. Eu tô muito satisfeita de estar aqui com vocês. E ouvir as palavras dessa psicóloga. Ela falou muito bonito, inclusive ela tem 37 anos. Tá vendo? Eu, com 37, eu estava começando o meu primeiro ano como advogada. Olha, que legal. Certo? Eu me formei com 36. Com 26 eu tive a minha filha, a única filha. Tenho uma filha única. Mas eu tenho duas netas maravilhosas. E como é, como foi, assim, durante... As netas já estão crescidas agora? Olha, estão, estão. Mas como foi essa relação? Como é a sua relação? Olha, eu curti muito quando elas eram pequenas, pequenininhas, né? O primeiro aniversário delas, o segundo, o terceiro, o 15 anos, a festinha de 15 anos de debutante. Eu estive lá com elas. E elas são hoje, elas é quem me ensina. Porque eu aprendo muito com as duas. É. Agora é uma troca. Eu troquei com elas muitas coisas, mas agora eu dependo delas. Inclusive esse computador, né? É. Que não é da minha época. Isso aí é fundamental. A senhora tem que ir em busca, a senhora participa, está no celular o tempo todo. E as netas estão sendo lindas. O celular é outro, ela que tem que arrumar, porque eu não sei. Você pôs o dedinho, eu não devia pôr. Pôr, eu não sei. Eu não fiz isso. Eu falo que eu não fiz. Aí elas acertam. Então, a gente agora depende dos netos, né? Agora, esse caso, tem que ter limites. Pai é pai, mãe é mãe e avó é avó. E avó é avó. Acabou o fim de papo. Tem que separar. Cada um nos temos. É uma hierarquia, doutora. Como a senhora tem que separar. Eu não tenho nada que a mãe falou que não pode. Comigo pode. Entendeu? Na casa da senhora pode. Na minha casa pode. Não pode deitar no sofá. Não pode pôr o pé no sofá com de sapato. Não sei o quê. Tem que tirar o tênis pra sentar no sofá. Essas coisinhas assim. Na avó, a avó nem vê que ela tá com o sapato no sofá. Ou deixou deitar. Não tá nem aí. A escova de dente não foi guardada. Ficou em cima da pia. Essas coisinhas que a avó não liga. Nunca ligou. Eu lembro da minha avó. Eu tô com 77 anos. Minha avó chamava Paula. A avó materna. Porque a avó paterna eu não tive. Faleceu quando meu pai ainda era criança. Então a minha avó era tudo pra mim. A minha avó Paula. Certo? Eu lembro até hoje que ela tinha uma santa de ouro. A virgem de Guadalupe. Que sumiu depois que ela faleceu. Não sei onde foi parar. Certo? E ela era devolta da virgem de Santa Guadalupe. Porque a minha avó era espanhola. Veio da Espanha. Então era isso. Nós respeitávamos. O meu avô gritava. Meu avô precisa averguer. Quando eu era pequenininha. Meu avô teve paralisia. E precisava averguer a cabeça dele. Ele falava. Minha cabeça. Eu já corria. Era pequenininha. Pra eu erguer a cabecinha dele. Que ele tava numa cadeira. Então. Era assim. Eu fui criada. A moda antiga. Como vocês dizem. Né? Havia educação. Havia respeito. Ninguém saia de casa sem falar. Bença pai. Bença mãe. Eu sou do tempo da benção. Bença tio. Bença tia. Quando eu chegava. Certo. Deus te abençoe. Eles respondiam. Né? Então. Hoje não. Hoje a pessoa sai. E fala tchau. Meu Deus do céu. Mudou tudo. Mas você vai fazer o que? Você tem que acompanhar. Agora. Graças a Deus. Como eu sempre trabalhei fora. Como eu sempre estudei. Me formei advogada. Então eu fui. Me familiarizando. Com. Com. As modificações da educação. Que muita coisa. Que mudou na educação. Está errada. Hoje eu vi. No Facebook. Na escola. Ensinando. Dançar o funk lá. As menininhas. Aquilo é. Que que é isso. Meu Deus. Ensina a rezar. Marinha. Bem melhor. Né? Bom. Mas é isso. Mudou muito as coisas. Mas eu consegui acompanhar. Agora. Minhas netas. São maravilhosas. Uma já é formada. Bom. As duas são formadas. E a outra. Está fazendo outra faculdade. Uma se formou em São Carlos. Em TV. Né? Em imagem e som. Inclusive. Trabalha aqui com a gente. Trabalha daqui. A dona Brasilina. É a avó da Thalita. Que a gente sempre está falando aqui. Que ajuda a gente na produção. Trabalha na suíça. A Thalita não para. A Thalita não para. E está fazendo. E ela além disso. Ainda está fazendo a faculdade de veterinária. E a senhora é uma avó coruja. Né? A dona Brasilina. Eu sou. E a outra já é médica veterinária. Já fez mestrado em Botucatu. Certo? Está em São Paulo. Numa clínica lá. E a mais velha é a Thalita. Que está aqui. Que está aqui. Que eu adoro. De paixão. Para as brindas. Para as brindas. Brindas. Você me falou. Brindas. Três dias sem ver a Thalita. Já estava morrendo. Ah. Eu fico doida. Brindas. 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 Não. Eu queria vir aqui para ver ela. E é tão coruja. Mostra aí as fotos para a gente, dona Brasilina. Essa aqui foi quando a mais nova fez um ano e a Thalita fez três. Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera. Olha isso que a dona Brasilina guarda, gente. Recorte de jornal. Eu guardo tudo. Dá a foto das duas netas aí, ó. Saiu no jornal. E ela trouxe aqui, ó. Até para mostrar para a gente. Eu peguei na... Que gracinha. É a Thailane e a Thalita. A Thailane e a Thalita. Aqui, ó. Depois as duas mais jovens, né? Na adolescência. Eu amo essas duas. Que eu sei que a minha filha tem ciúmes. Porque eu amo mais as duas. Ela acha que eu amo mais as duas do que ela. Do que a filha. Mas não é. Eu amo as três iguais. Só que quando o negócio está errado, eu fico com as duas. Eu defendo as duas. Eu defendo as duas. Que delícia. E deixa a mãe no chinelo. É um prazer receber a senhora aqui, viu? Então, é assim. Vó fica sempre do lado dos netos. E nunca do lado dos filhos. Pelo menos eu sou assim. Eu vou conversar um pouquinho com a Mariana também. Que também é a avó. E aí a gente trouxe aqui, ó. Esse conflito de geração. Mariana já é de uma outra geração, né? É novinha, bonita e já é vó, gente. Acredite se quiser. Mariana, seja bem-vinda. Conta pra gente como que é a relação. Você já tem dois netos, né? Sim. Como que é a relação aí com os netos? Ah, a minha relação com os meus netos, sim. É mais ou menos a mesma coisa de todas as vós. Mas em casa não pode tudo. Já mudou. Já mudou. Já tem a geração realmente, né, Ana? Vai mudando e já muda também os estilos. Eu sou bem coruja com meus dois netos, mas não pode tudo. Tem coisas que ainda eles não podem fazer em casa. Tem regras. E o Rafael, que eu tenho dois anos, né? Ele mora comigo. E é uma relação muito gostosa. Muitas vezes eu aprendo também com ele. Porque coisas que a gente nem imaginava de pensar, de ver um dia, eu vejo ele fazendo. Até eu tô em recuperação, fiz tratamento de uma depressão. E ele tem me ajudado muito. Porque eu busco nele, às vezes, força pra continuar. E cada sorriso, cada abraço dele, é mais vontade de estar aqui, de ficar bem, pra cuidar dele. E é tudo novo, né, Mariana? Apesar do Rafael morar ali com você, você vive com o Rafa pra cima e pra baixo. Mas é diferente da relação de mãe e filho. Com certeza é diferente da relação que você teve com as meninas. Sim, é muito diferente. É uma relação... é de cumplicidade mesmo. Às vezes, ele quer alguma coisa e a mãe não quer deixar, não quer dar. A gente dá um jeitinho de deixar ou falar pra mãe deixar, convence, né? Dá um jeitinho de convencer. Mas nem sempre. Às vezes, coisas que não vai mudar, não vai prejudicar, que não vai ter nenhuma... É, não vai ter consequência nenhuma se for feito. Mas, na maioria das vezes, é muito bom. Eu saio com ele pra todo lado, cadeirinha dele fica no meu carro, pra cima e pra baixo com ele. Onde que eu vou, ele tá junto. Até pra dormir agora, ele já quer dormir na minha cama, quer ir comigo pra lá. E é muito gostoso, a gente aproveita bastante cada minuto. O Luan, que é o mais novinho, né? Eu quase não tenho muito contato, porque ele mora meio longe. Mas, toda vez que tá junto também, é uma alegria, uma festa. Cada vez mais também, mais lindo, vou aprendendo com cada um. E rola até um ciúme aí, né? Entre os netos. O Rafa, que vive ali junto, ele tem um pouquinho de ciúmes do Luan. Sim. O Rafael tem dois anos e o Luan cinco meses. E o Rafael tem muitos ciúmes do Luan. E tem ciúmes da avó. Da avó. Eu não posso... Primeira vez que eu fui visitar o Luan, quando ele nasceu, o Rafa tava comigo. Eu peguei o Luan no colo, ele puxou o pezinho dele até arrancar a meia, porque ele queria que saísse do meu colo. E quando o Luan vai em casa, ele não olha, ele não chega perto do Luan. É muito ciúmes. Ele fica de longe e pra carregar os dois no carro, é só rindo mesmo. Porque coloca a cadeirinha do Rafa, o bebê conforto do Luan e o Rafa olha pro outro lado. Ele olha pro lado do vidro, da janela o tempo todo. Ele não olha pro primo de jeito nenhum. Mas que é uma fase também, depois eles vão ser bons amigos. E foi uma surpresa pra você ser avó? Foi. Foi bem... É bem surpresa mesmo. Porque até quando a... Quando eu descobri que a Tainá estava grávida do Rafael, a minha outra filha estava grávida também. Foi praticamente... Eu levei um susto muito grande, porque a minha filha já estava grávida, a mais velha, a Camila. E de repente, nós fomos no hospital, porque a Tainá estava com muita dor de cabeça, mas nem me passava pela... Nem imaginava que ela estaria grávida. E aí fomos fazer uns exames por causa da dor de cabeça. O médico falou, vamos pedir um exame e tal. Ela falou, não, mas não tem chance. Aí volta. Não. Ela... É, deu positivo. Eu sentei na escadinha e fiquei assim olhando pra ela. Não tive reação, porque... Aí nasceu os dois, um mês de diferença, né? Mas infelizmente o bebê que a Camila está disponível lá perdeu, né? De seis meses. Aí depois de algum tempo que ela é engravidada do Luan e agora está com cinco meses. Ótimo. E foi uma surpresa boa, né? Foi. Eu participo de tudo que participei das alterações, dos exames, das consultas. Participei de chá de bebê, ajudei a fazer as coisas. Participei do aniversário de um ano, muitas coisas do aniversário que eu fiz. E estou sempre junto. Levo pra escolinha, busco. Tudo que tem na vida deles, eu tento participar. Ah, que legal. Obrigada, viu, Mariana? Mariana, obrigada eu. Eu vou voltar a conversar com o negócio aqui um pouquinho, só pra Ana dar o toque final aí, pra falar. Realmente, Ana, a gente percebeu aqui duas gerações diferentes. Mas a vó, não tem jeito. Exatamente, sabe? Eu penso assim, lá. Existem alguns estudos mostram a questão de uma referência de comportamento e tudo mais, né? Agora, como a dona brasileira falou, Ai, minha casa pode tudo. Quem sou eu pra dizer que na casa não pode, sabe? Eu penso que é questão de dinâmica familiar e é uma questão de ajuste aí familiar. Porque é muito complicado a gente chegar e falar assim, não, tem que ser assim, ponto. Nós precisamos respeitar a vivência de cada um. E o quanto que as meninas fazem bem pra ela e o quanto que elas fazem bem pras meninas, eu acho que no final é isso, sabe? O quanto que nos forma, o quanto que faz bem, não é? Não, mas eu falo que pode. Tudo sabe porque são coisas, assim como que queiras. Imagina, eu pego o prato e tá passando um programa, um filme na televisão, vai assistir lá na televisão, vai no sofá com o prato. Não pega, não aproveita o tempo. Tá errado, tá errado. Mas é um gosto. Você tem que aproveitar, né, dona Brasilina? É, escuta, tá assistindo o filme, vai que tu rompeu o filme, mas tem que almoçar, porque depois tem que sair. Eu acho que é bobagem. Você, eu acho assim, que a casa é pra ser usada. É objeto, não é pra ser levado nada. Então, as pessoas têm que ser amáveis, têm que se amarem umas aos outros e compreenderem e se respeitarem. Agora, essas coisinhas assim, eu não ligo, não. Não dá certo, a senhora não é a razão. Então, pra viver bem, tem que saber viver. É saber viver. E respeitar uns aos outros. Tem que saber viver, e eu dependo muito das outras. Agora, até pra mim vestir, eu dependo das outras, porque elas não palpite. Não palpite, ajuda o look. Até no cabelo. Até no cabelo. Ótimo. Olha quem chegou aqui, o Rafael. Veio abraçar a vovó Mariana aqui. E a Thalita veio aqui também, viu? Puxar a orelha da avó, porque a gente já estourou o tempo, gente. Então, olha que delícia. Adorei, ela. Agradecer, viu, a participação de vocês, gente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada por esse momento maravilhoso. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Muito bem, esse foi o nosso primeiro programa Mulher de 2019. Uma retrospectiva aí dos melhores momentos de 2018, porque eu estou curtindo, né, uns dias de descanso. Então, quero desejar a vocês uma boa semana, um bom 2019, que seja o começo. Só o começo de um ano de muitas realizações. Que todos os seus sonhos sejam realizados. Eu vou ficando por aqui, porque eu vou curtir as minhas férias, viu? Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Programa Mulher, com Laís Araújo. Oferecimento Unimar. Mude para mais qualidade de ensino. Mude para Unimar. Universidade de Marília. Mude para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Mulher. 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 Mulher.